Música 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 É isso aqui que voce me quer Olha meu Drip, não erro Desculpa esse cara mané Fiquei em Diggs, né? Sua amiga me quer Agora cê mete o pé Agora eu não te quero Luz da frente, yeah Meneza que por cê me quer Olha meu Drip, não erro Desculpa esse cara mané Fiquei em Diggs, né? Sua amiga agora me quer Agora cê mete o pé Agora eu não te quero Tô no Drip, né? Te dá C&A Eu não compro Drip Eu não nasci com isso Eu tô aqui rito Vocês são fodidos Vocês não tem dom Vocês sabem disso Tenho Rick, forem serve Na minha bag da low E ela disse que essa foda Quer dar para o meu bonde Mito sempre firmado Só coleção no meu cash Flex, virou ali Ali, hoje compro toda fecha Eu tô tipo o Scalifa Na minha casa só urgir Antes eu só sofri de diálogo Eles não aguentam Com o estilo de quebrada Ser disfarçado Tá na régua E não sinto uma peça Luz da frente, yeah Meneza que por cê me quer Olha meu Drip, não erro Desculpa esse cara mané Fiquei em Diggs, né? Sua amiga me quer Agora cê mete o pé Agora eu não te quero Luz da frente, yeah Meneza que por cê me quer Olha meu Drip, não erro Desculpa esse cara mané Fiquei em Diggs, né? Sua amiga agora me quer Agora cê mete o pé Agora eu não te quero